Problemas com o seu site, aqueles problemas técnicos que são, parece um pesadelo resolver e falam um monte de palavras que você não tem a mínima ideia do que se trata. Bom, uma ferramenta aqui da SEMrush pode ajudar você a encaminhar a solução desses problemas. É o Site Audit. Bora entender como funciona? Pessoal, só para deixar bem claro que essas ferramentas que eu estou sugerindo, você pode aproveitar elas de forma simples durante 7 dias gratuitamente. Vamos pegar esse exemplo então. Você quer fazer uma avaliação técnica do seu site e descobrir se ele tem problemas sérios, técnicos? Você usa o trial da SEMrush, faz essa avaliação, descobre os problemas, descobre as soluções e ainda pode encaminhar ela e claro, eu espero que você continue com a gente, melhorando cada vez mais o seu site. A ferramenta se chama Site Audit ou Auditoria de Site aqui mesmo da SEMrush. Você insere o seu domínio, configura o Site Audit e ela vai começar a avaliar e rastrear o seu site, mais ou menos como o próprio Google faria. O detalhe é que ela vai indicar todos os erros e a performance, o nível de saúde do seu site. Ela vai indicar advertências, problemas graves, que são os erros, e pontos de atenção que você tem que monitorar para evitar que esses problemas se tornem mais sérios. Mais que isso, ela vai entregar soluções e você ainda pode filtrar esses problemas, deixar o mouse do lado e a ferramenta vai indicar do que se trata esse problema e o que você deve fazer para resolver. Páginas quebradas, páginas órfãos, problemas de profundidade de site, ou seja, você não tem uma boa lincagem interna, problemas de Core Web Vitals, está com baixa nota nos critérios de experiência do Google. Tudo isso a ferramenta vai indicar para você e dar dicas de como resolver. Bom, se você não sabe exatamente como resolver, fica muito mais fácil conversar com um técnico e dar a orientação para que ele resolva. Pronto, problema resolvido com uma ferramenta da SEMrush. Quer testar tudo isso? Eu já falei. Tem o trial aqui na descrição ou aqui do lado. Só começar, pessoal. Não vai perder tempo ficando com o seu site performando mal. Resolve esses problemas e bora ganhar mais cliques no Google. Um grande abraço e até a próxima.